Em 2018, a Constituição Federal completou 30 anos. Diversas atividades marcaram as comemorações não só da nova carta, mas também do novo modelo de atuação do Ministério Público Federal. Essas ações fazem parte do projeto MPF Cidadão 30 anos. E você vai relembrar algumas delas agora na reportagem. Ao longo de todo o ano de 2018, mais de 30 eventos e várias atividades foram realizadas com o objetivo de destacar todas as áreas de atuação do MPF. Logo no início do ano, um evento apresentou a atuação do MPF no combate ao trabalho escravo. A situação das mulheres no sistema prisional brasileiro foi tema de um dos eventos. Quando a mulher é presa, o único direito que ela perde é a liberdade, mas ela mantém todos os outros como qualquer brasileiro. O Ministério Público, em parceria com a Escola Superior do MPF, realizou um amplo debate sobre as questões que envolvem os povos indígenas. Uma audiência pública discutiu a aplicação da lei que impõe tratamento de câncer em 60 dias após o diagnóstico. Na ocasião, os representantes do Ministério da Saúde reconheceram falhas no sistema de informação do câncer CISCAM, o que compromete o início do tratamento. E teve ação para divulgar o projeto Amazônia Protege. Uma árvore no meio do aeroporto e de um shopping de Brasília, e algumas pegadas no chão despertaram a curiosidade das pessoas, que quando se aproximavam, eram fotografadas do alto, o que demonstrava como o MPF fiscaliza a Amazônia. Procuradores, autoridades e instituições discutiram os avanços e desafios no combate à corrupção após 25 anos de vigência da Lei de Improbidade Administrativa. Uma roda de conversa debateu os principais desafios relacionados ao direito à saúde mental no Brasil. O Dia do Cerrado foi marcado por cursos sobre a preservação da terra e da água do cerrado brasileiro. A gente tem que defender mesmo o meio ambiente para que as futuras gerações possam até respirar, comer. Um seminário internacional sobre a água, floresta, vida e direitos humanos provocou a reflexão sobre esses temas tão importantes. Combater a corrupção, defender os direitos humanos, o meio ambiente e garantir que as minorias tenham acesso a políticas públicas e sociais. Essas são as principais bandeiras de atuação do MPF. E dentro do projeto MPF 30 Anos Cidadão, ainda foram produzidos documentários que representam tudo isso. As produções foram incluídas no acervo do novo memorial do MPF. Amém. Amém.